Amanhã será a votação desse projeto, após as discussões, os encaminhamentos, o nosso voto nessa casa a favor desse projeto de privatização que foi relatado pelo deputado Barros Munhoz, a quem nós temos um grande respeito, deputado. E confiamos no seu relatório, que se o governador Tarcísio de Freitas confiou ao senhor... Questão de ordem, que pode acabar isso com um problema sério aqui nas discussões. O deputado Bob, ele está comendo pão com mortandela ali atrás, que é para provocar a plateia. O que ele está comendo, deputado Enner? Isso é apenas uma provocação e essas coisas não terminam bem. Não pode não comer no plenário e isso é uma provocação. Isso é vergonhoso. Eu sabia que o vó Celeste tomasse providência, porque isso não se faz aqui no plenário. Deputado Bob. Deputado Lucas, pedi para o deputado Lucas... O plenário é local de discutir política, posições políticas, e não fazer refeição para provocar quem está no plenário. Presidente, é peito de peru, não é mortadela. É peito de peru. Olha... Estão sendo levianos. É peito de peru. Eu determino... É peito de peru. Aqui não é o microfone de a parte. E a palavra do deputado Major Meca. Estou fazendo um lanchinho. Presidente, estão dando continuidade... Ah, saiu. A minha fala... Pela ordem, seu presidente. Pela ordem. Deputado Daniel Tato, a provocação não pode acontecer, mas eu não posso proibir o deputado se alimentar. Agora, deputado Lucas Bob. Peço a vossa excelência, tem a nossa cantina aqui, e a vossa excelência possa ir lá. O plenário... O plenário é para as discussões. A palavra, deputado Major Meca. Presidente. Por favor. Por favor. Por favor. Amanhã, vocês vão se arrepender do dia de hoje. Eu não estou ameaçando ninguém. Só que o regimento vai ser cumprido amanhã. Eu já pedi umas dez vezes para vocês. Vocês são bem-vindos. Faz parte do sistema democrático. Agora, se vocês não querem cumprir o regimento, o que está escrito na lei, não é minha responsabilidade o dia de amanhã. Pela última vez, eu peço para o Major Meca. Faço uso da palavra. No final, vocês podem vaiar ou aplaudir, e assim por diante os demais oradores. Se isso não acontecer, eu já vou determinar no dia de hoje, o dia de amanhã. Então, a palavra é o deputado Major Meca. Deputado.